Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, e na netstorage, ti.com.br Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no... Warface Estamos no ModoStorm Vamos ter que defender as nossas bases estratégicas Alô, deixa eu defender minha base estratégica Vou invadir vocês daqui O inimigo está controlando nossa posição estratégica Alô, deixa comigo, deixa comigo Olha, a gente está invadindo eles, cara Plata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tit E aí, baby! Cadê a minha mira? Ah, deixa eu controlar não, né, velho? Deixa eu controlar não, né, velho? Vamos embora. Como assim, controlando? Não controlando nada, velho. Sai daí, maluco! Eu só me xinguei legal, cara. Eu tô atacando respawn, cara. Fica chato, né? Ah, mas o problema é deles, cara. Se vira no string. Não vai sair daí não, rato? Ah! Cigaram dois. Não precisa, me ajuda, cara. Cara, como que deita nesse jogo? Ele pegou minha arma. Tomou? Morreu? Perdeu? Como que deita? X? É... A galera anda com o X, cara! O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Controlando o que, moço? Sai, maluco! Sai, maluco! Ei, vocês estão controlando mesmo, vocês malucos! Vai! Vai, vai, vai! Agarrei, agarrei, cara. Agarrei. De agarrar. Vem pra onde? Vem pra onde? Achei que era amigo, velho. Vem o nome do lado. Galera, quem quiser jogar Warface, é só baixar. O link está na descrição. É gratuito. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Alô, sai. Sai, maluco. Abraço. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Velho, eu não estou deixando avançar. Como que ele está controlando, velho? WTF, velho? WTF? WTF? Deixa eu controlar lá. O inimigo dominou o posto de comando. Ah, se se lascar, né, velho? Recua, recua. Se lascar, maluco. Recuie para a segunda posição. Você deve protegê-la. Ui, é da onde que você veio, velho? Aí, abraço, abraço, abraço. Não acharam nem a gente recua direito, cara? Bora, agora, agora sim. Agora sim. Vambora. Toma! O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Ah, está de brincadeira. Está mesmo. Controlando nada, velho. Mataram. Tem alguém na esquerda, hein, caro? Uuulha! Esses caras, hein, é de contar, hein? Esses caras, hein? O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Sai da minha espada estratégica, sai. O que que foi? Vamos lá, malucos! Achei o IPD, bora, 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 bora! O que é isso? Puta, que te pariu, time! Nossa, cara. Que vergonha, viu? Que vergonha, viu? Ah! Fiquei cantando aí. Fiquei cantando, fica. E no Nacional do Warface, cara? Tão, tão. Tão, tão, tão. Tão, 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 tão. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Brincadeira comigo, velho. Sai da minha posição estratégica, sai. Vamos ficar aqui, cara. Quem entrar, eu vou vazando, eu vou explodir. Só isso. Só preparar 150 balas aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Me matei. Boa, Sam. Também a minha granada aí meio burra, né? Ela foi lá e voltou. Não é pra voltar a granada. Parem de sujar meio a tela. Sai da minha base. Sai da minha base. Boa, boa. Deixa não, cara. Desce da escada. Ah, que mentira, velho. Vou pegando dinheiro. Rápido, rápido, rápido. Isso é isso. Soldiers. Vamos lá. O inimigo está controlando. Nossa posição é um extraterrestre. Caramba, sai daqui. Sai daqui. Ah, do outro lado, cara. Também não posso fazer nada aí do outro lado. Boa, boa, galera. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O negócio não se expor, cara. Sai. Sai da minha base. O que foi plantar aqui, mano? O inimigo está controlando. Nossa posição é um extraterrestre. Está falando o que, cara? Aêêêêê, controlamos mais posições. Boa Ganhamos Isso aí galera Quem quiser jogar também Só baixar o jogo, tá na descrição É gratuito Vai se ver no próximo vídeo, valeu, valeu, abraço e Seja feliz E aí, gostou? Não esqueça então de marcar como gostei Adicionar nos favoritos e deixar um comentário Aqui embaixo que eu leio todos Se você não tá inscrito, inscreve-se e faça parte da Família Sun Me acompanhe no Twitter e no Facebook A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, abraço e Seja feliz E aí E aí E aí